Recado do telespectador, DDD 3399111443, enche o telão! Boa tarde, Nico! Meu nome é Mário e eu sou do bairro Alegre, Timóteo, Minas Gerais. Eu e minha esposa, Andes Laine, é chamada de Dries. Estamos fazendo 30 anos de casado hoje. 30 anos de casado, respeito. Eu, rapaz, eu vou te falar um negócio, aí é três décadas, é, ué. Gostaria que você mandasse um grande abraço pra ela e dizer que a amo muito e casaria com ela de novo. De novo? Já casou com ela, aí? Tá vendo, aí? Tá querendo dizer ali que ele não errou na escolha. Sabia, Lamonê, que tem gente que fica casado 30 dias só e separa? Hã? É! Aqui, ó, esse aqui aguentou. 30 anos. Esse aqui é o tipo casal, sabia que nunca acabou o gás na casa dele, a mãe dele nunca brigou com ele? Negócio de trocar a lâmpada, é isso estranho que aborrece o casamento. Ó, fulano, troca a lâmpada, a lâmpada queimou. Fulano, o gás acabou, você tá onde? Fulano, para de jogar bola com aqueles meninos. Fulano, não sabe, vai pra não ser aonde, não vai. É isso que acaba o casamento. Isso aqui não, essa mulher aqui, ela é uma santa. E ele também, esse homem é bom. Ó que homem! É ele, o Mário? Qual Mário? É ele mesmo, é o Mário. Gostaria que você mandasse um grande abraço pra ela e dizer que a amo muito e casaria com ela de novo. Nico, seu programa é nota mil! Um beijo no seu coração, Mário. Tamo junto, próxima! Aí, ó. Onde é que esse folgado tá, hein, Lamonita? Tá de férias? Ah, isso aí é num restaurante, olha lá. Os meninos me assistem lá, viu? A televisão estampada, olha lá. E a turma, ó, e eu aqui, ó, articulando, ó. Vocês entenderam, vocês estão aí, né? É. Oi, Nico, boa tarde, sou o João Batista, coronel Fabriciano, bairro Santo Terezinha 2. Estou ligado no BG, meu filho está de férias aqui em casa. Manda um abraço pra ele. Leonardo Lopes. Atualmente ele está trabalhando na Bélgica. Rapaz, eu tô precisando de um amigo lá na Bélgica, lá na região da Europa ali. Você sabe que é a parte boa da Europa, né? É, 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 é. Você sabia, Lamonita, que o Canaro Belga veio de lá, veio voando pro Brasil? Não é não? Por que ele chama Canaro Belga, então? Eu tô achando que é, ué. Aí, ó, tá trabalhando na Bélgica. Nico, estamos antenados. João Batista, você fala pro seu filho aí, o... Como é que é o nome dele? Não sei o quê, não sei o quê, o quê? Leonardo. Ô, Leonardo, pesquisa pra mim aí, ô... Ô, Gabigol, você que tem um negócio, como é que fala? Muito obrigado pela audiência em Belga. Eu aprendo rápido. Só falar aqui que eu repito. Mas fala a pronúncia. Aviso ele aí, João Batista, tô precisando de... Ô, Leonardo. Precisa conhecer a Bélgica, hein, rapaz? Tem que ter amizade lá. É. Congratulation é a igreja, rapaz. Hã? Arigato é japonês, gente, hein? Ah, vocês não pesquisaram o negócio belga. Ah, mesmo? Só cantar igual passarinho? Ó, você aí. Alô, Leonardo, aquele abraço. Rezenha parte, garoto. Tamo junto. Ah, volta lá. Me falaram aqui como é que fala? Muito obrigado pela audiência. De Bruyne Courtois? De Bruyne Courtois? Aí, ô, Leonardo. Obrigado pela audiência aí, hein, Belga? De Bruyne Courtois? Lukaku? Isso não é negócio de nome de jogador, não, Lamoniê? Lukaku é nome de jogador. De Bru... De Bruyne também é nome de jogador, rapaz. Quer destruir o Brasil? Almoçar em Belga, De Bruyne? Ela almoçou o Brasil, só se for. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Eu sou a Lia da cidade do Teoflotone. Moro no bairro Bela Vista. E gostaria de mandar um abraço para todos os teofilotonenses. Inclusive eu, sou teofilotonense, cidadão no horário da cidade. Inclusive meu pai, Manuel, minha mãe, Maria Pedrosa, no bairro São Jacinto. Para Alda, minha filha na fé, no bairro Felicidade. E para Natiele, em Vitória, Espírito Santo. Vocês são mil! Amamos todos vocês a TV Leste. Beijos para todos e tenham uma ótima semana. abençoada por Deus. Um beijo para vocês aí. Isso é o Rufino, não é? O Jéssio Rufino. Toquei com ele lá em Alpercata. Alô, Juninho Dias. Era o Maurinho na guitarra? Alô, Maurinho. É no dia do evangelho, lá em Alpercata. O Kimberly na bateria. O Kimberly hoje toca com o Elis Soares, né? O Juninho Dias no baixo e eu no teclado. Ele viu a gente tocando e pediu a banda emprestada. Entra na minha casa e encerra comigo, não é isso? É ele. Jéssio Rufino. Aí eu dei umas notas lá e ele gritou, mascarada. Tamo junto, Rufino. Um beijo, Lia. Olá, Nico. O seu programa é Nota Mil. Sou a Viviane do Atalaia. Manda um abraço para o Silas. E o Silas está onde, Viviane? Será que ele está no Atalaia? Você não falou isso? Um beijo para o Silas e para a Viviane. Próxima. Boa tarde, Nico. Por favor, manda um alô para o Tony de Novo Cruzeiro. Alô, Tony, Novo Cruzeiro. Eu tenho um amigo lá. Franz. Lá em Novo Cruzeiro. Nunca mais vi o Franz. Em 2009 é a última vez que eu vi ele. Boa tarde para todos do Balan Geral. Sou de Teoflotone e assisto todos os dias o BG. Manda um abraço para todos de Teó. Tamo junto. Alô, Gilberto. Tamo junto. Alanaque, você tem que fazer aquele liga com a sua barba. Ficar mais afinadinha, bacaninha. Aí. Hã? Eu não posso apresentar desse jeito que não. Senão faz muito sucesso. Melhor que uma cara limpinha, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Carol do JK3. Também conhecida como Carolzinha, né? Estamos ligados no BG. Manda abraço e beijo para o meu amor, o Flávio. Meus amigos e minha mãe, Zinéria. Um beijo para a mamãe, Zinéria. Para o amor da sua vida, o Flávio. E para você, Carolzinha, no JK3. Aqui também nós temos um Flávio, não tem? Ontem teve uma foto linda no Instagram, ô Bebiano. Do Miguel e do Flavinho? Eu curti. Eu curto mesmo. Obrigado. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. É só mandar no DDD3399111443. Alô, Flavinho Mota. I love you, Zinéria. Vem comigo.